A Daniele também começou no início do ano passado, se não me engano, e não tinha... é um pouquinho da história da Daniele. Ela começou a estudar piano, muito engraçada essa história, não é? Porque para você começar a estudar algum instrumento, ou estudar alguma coisa, você precisa ter essa ferramenta na mão. A Daniele não tinha piano nem teclado, não tinha onde estudar. Ela estudava no papelão que nós fizemos, no teclado, e ela estudava no papelão em cima da mesa. Depois da primeira apresentação que ela fez, no final do ano, ela ganhou um teclado, se não me engano, do namorado. Ah, apresentou, hein? E aí sim, ela começou a evoluir um pouco mais. Mas é importante que não é necessário você ter roupa bonita, carro, não importa nada disso. Você tem que ter vontade, dedicação, perseverança. Se você tiver isso, você vence, em qualquer setor. Ok, então o Daniele vai apresentar três músicas para nós. Minueto em Sol Maior, de John Sebastian Bach, Candore, de Burgmiller, e Arabesca, de Burgmiller. Ok, vamos lá. 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 Ok, vamos lá.